O que é o Eduardo Coutinho? O que não conseguia entender? E talvez fosse devido a esse filho que sofria de perturbação mental. Pode ser, eu estou aqui ainda meio abalado para essa história, porque Coutinho, além de ter sido um grande cineasta, era uma figura admirável. Coutinho se reinventou várias vezes ao longo da carreira. Começou como roteirista do Leon Hirschman, fez um episódio que quase ninguém se lembra, o pacto de um filme chamado O ABC do Amor, um filme que era uma coprodução entre Brasil, Argentina e Chile, que era uma história cômica, divertida, qualidades que a gente não associa muito à obra dele. Quando fez isso, Coutinho tinha deixado inacabado o que teria sido o seu primeiro longa, o cabra marcado para morrer. É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. E depois disso, no começo dos anos 80, um pouco inspirado na experiência dele no Globo Repórter, ele retomou o filme Inacabado e fez, não propriamente um documentário, um documentário sim, mas no limite do drama, no limite da ficção, que virou um marco da história do cinema brasileiro. Quando ele foi assassinado naquela estrada, Café do Vento, que os tiros atingiram até os livros que ele trazia, não só os tiros, como o sangue. E depois disso ele se reinventou outras vezes, se reinventou, por exemplo, quando ele fez o Edifício Master. E quando faz o Edifício Master, o tio se revela, como dizer, como documentarista, um entrevistador que parecia que possuía aquela capacidade de fazer com que as pessoas diante da câmera dele fossem tão verdadeiras, fossem tão sinceras, que era realmente assim como devassar a intimidade dos entrevistados, o que ele fazia. Eu quis até me atirar dessa janela lá embaixo. E ele ainda se reinventou, sei lá, mais uma vez, quando fez Jogo de Cena, porque Jogo de Cena é aquele filme no limite do documentário e da ficção, que pega a montagem de uma peça de teatro para falar de teatro, de cinema, de arte, de vida, todas aquelas coisas que ele falava tão bem. A diferença é que com um personagem fictício, se você atinge um nível medíocre assim, você pode até ficar ali nele, porque ele é da sua medida. Coutinho, agora, trabalhava num projeto que era uma retomada, não saberia dizer como, que tipo de retomada, mas de novo ele queria voltar a Elizabeth, a viúva do cabra marcado para morrer. E esse filme, pelo que eu saiba, vai ficar inacabado, porque ele não teve tempo de terminar, eu acho. Meu Deus, é tudo isso tão triste, né? Um grande diretor, uma tragédia familiar, mas quando a gente se lembra de Coutinho, que vai vir, vai ser aquela incrível capacidade dele de revelar o Brasil, de entrevistar as pessoas e fazer, por exemplo, que um edifício de classe média, em Copacabana, edifício master, seja uma representação do Brasil. E uma maneira de enfocar ou de definir o que é o próprio cinema.